A internet certamente é uma das grandes invenções da humanidade. E embora não seja possível atribuir uma data exata e tampouco um criador para a invenção da internet, é certo que a rede mundial dos computadores começou a dar os primeiros passos durante a década de 60. Originalmente usada pelo exército norte-americano para transmitir dados entre pequenas redes superprotegidas, em pouco tempo a tecnologia progrediu e cresceu em escala assustadora. A partir dos anos 80, com a entrada de companhias privadas e outras instituições na rede, seu potencial comercial começou a ser explorado e atualmente é difícil pensar em uma vida sem essa tecnologia que revolucionou as nossas rotinas. Mas a internet usada há 20 ou 30 anos era bem diferente do que conhecemos hoje. E essa evolução está chegando ao seu ápice. Mas você realmente sabe o que significa o termo 5G e o porquê dessa tecnologia estar sendo considerada pelos especialistas como a quarta revolução industrial? Fique comigo e hoje finalmente você encontrará essas respostas. Bem, para começar, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Lembra das suas aulas de história quando a professora falava na famosa Revolução Industrial? É preciso contextualizar esse tema para finalmente chegarmos até a sua quarta fase. A Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial. Os burgueses, uma nova classe social surgida após a Revolução Inglesa, detinham o capital necessário para investir e, portanto, passaram a financiar a indústria, adquirindo propriedades rurais, matéria-prima e possibilitando a modernização dos meios de produção. Geograficamente, a Inglaterra era também privilegiada e isso representou um dos fatores mais decisivos para que o país progredisse nesse período iniciado no ano de 1760. O país possuía acesso ao comércio marítimo, facilitando a exploração de novos mercados e aumentando a zona livre de comércio. Ao tornar-se uma grande potência marítima, o país acabou acumulando capital que passou a ser investido nas fábricas. A Segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Essa fase da Revolução Industrial representa o início de um novo período da industrialização, vivida inicialmente na Inglaterra, mas que se expandiu para outros países. A Segunda Revolução Industrial corresponde à continuidade do processo de revolução na indústria. O aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento. A industrialização expandiu-se para outros países como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. O ferro e o carvão e a energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução Industrial, deram lugar aos representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. As tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, em especial as indústrias elétrica e química. As ferrovias expandiram-se, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o aumento do mercado consumidor. Surgiram diversos inventos que modificaram toda a organização social e criaram novas relações, sejam essas sociais, de trabalho e até mesmo entre o ser humano e o meio. A terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica e Informacional, representa um período de avanço tecnológico que uniu ciência e indústria e que perdura até os dias atuais. Ou seja, estamos num momento de transição entre a terceira e a quarta Revolução Industrial trazida pelo 5G. A terceira Revolução Industrial teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, quando as novas tecnologias passaram a abranger o campo da ciência, integrando-o ao sistema produtivo. Naquele momento, diversos campos do conhecimento começaram a sofrer mudanças em consequência do avanço tecnológico vivido nesse período e jamais visto anteriormente. As indústrias que desenvolveram alta tecnologia começaram a se sobressair em relação às indústrias e se destacavam nas fases anteriores da Revolução Industrial, como a metalurgia, siderurgia e a indústria de automóveis. Assumiram posição de destaque a robótica, genética, informática, telecomunicações, eletrônica, entre outros setores. Os estudos desenvolvidos nessas áreas acabaram modificando todo o sistema produtivo, visto que o objetivo era produzir mais em menos tempo, empregando tecnologias avançadas e qualificando a mão de obra que assumiu a liderança em todas as etapas de produção, comercialização e gestão das empresas envolvidas na fabricação e comércio dos bens produzidos. Além de novas invenções, muitas criadas para servir à Segunda Guerra Mundial, houve também aprimoramento de invenções mais antigas, máquinas mais eficientes, instrumentos mais precisos e a introdução de robôs alteraram o modo de organização da indústria, possibilitando o aumento da produção e dos possíveis lucros, diminuindo os gastos com mão de obra, bem como diminuindo o tempo que se levaria até a fabricação do produto final. Falamos sobre as três revoluções industriais que a humanidade viveu até o momento. Pense comigo, o quão importante uma nova tecnologia tem que ser para ser considerada tão marcante a ponto de nomear uma nova era nas produções industriais e científicas? Bem, você há de concordar comigo que precisa ser uma coisa muito importante que trará ainda mais mudanças para as nossas vidas. Mas o que é o 5G? A tecnologia 5G é a quinta geração de internet móvel e possui maior alcance e velocidade como jamais vimos. A nova rede de 5G permite a interconexão de equipamentos e dispositivos e possibilita o acesso a produtos inovadores e utilidades domésticas, desenvolvendo a chamada internet das coisas. A capacidade de transmissão de dados da internet 5G é extremamente avançada. Milhares de equipamentos podem estar interconectados numa mesma rede e serem operados remotamente de forma segura. Em uma rede Wi-Fi comum, não temos essa capacidade para suportar tantas conexões. E é o que faz com que o 5G seja muito atraente para o desenvolvimento da internet das coisas e a evolução da indústria. Você certamente já viu algum vídeo sobre as casas inteligentes que possuem toda uma rede de conexões entre as suas luzes, eletrodomésticos e todos os aparelhos eletrônicos. Isso é apenas uma amostra do que o 5G é capaz. Imagine toda essa tecnologia aplicada em grandes empresas. O céu é o limite. Com maior largura de banda e latência mínima, tempo de demora entre o comando e a resposta em uma rede de internet, as fábricas podem usar cada vez mais tecnologias de IoT para melhorar o gerenciamento e a produção, aumentar a eficiência das máquinas e implementar uma manutenção preventiva mais eficaz. O 5G é a tecnologia que está por trás do crescimento meteórico da economia da China, que hoje ocupa o espaço de segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, a China é o país que mais se desenvolve economicamente no mundo há mais de 25 anos. Tudo isso foi alavancado pelo alto uso das mais modernas tecnologias e atualmente o 5G é a principal delas. De acordo com a UIT, União Internacional de Telecomunicações, órgão das Nações Unidas para as Telecomunicações, Na China, mais de 381 cidades já contam com a rede 5G e 87% das áreas rurais do país devem estar sob cobertura 5G até o final de 2022. O número de torres instaladas, que passa de 1,4 milhão, é também o maior do mundo, à frente de países como Estados Unidos, Alemanha e Japão. Em Xianji, uma província no sudeste do país, onde domina a indústria siderúrgica, as antigas cenas de trabalhadores pingando suor em ambientes quentes, com poeira e ruído para operar fornos, foram substituídas por operações remotas, utilizando joysticks ou teclado e mouse, a partir de bases eventualmente a centenas de quilômetros do forno. Operadores organizam a produção de aço em outras ligas metálicas. O método só é possível graças à baixa latência das redes 5G. A mesma característica baixa latência permitiu a ampliação do número de viagens feitas em cidades como Guangzhou e Shenzhen e Xangai por táxis autônomos, sem motoristas, e ampliação de centros cirúrgicos operados remotamente. Na China, as cirurgias feitas por especialistas que estão longe do paciente estão permitindo que moradores de áreas remotas possam ser atendidos sem precisar viajar às grandes cidades, o que poupa recursos das famílias e dos serviços de saúde. Na indústria de logística, a ampliação do 5G permitiu a disseminação de pequenos veículos autônomos que se deslocam sobre calçadas para uso na entrega de encomendas. Na China, mais de 50% do varejo está concentrado em canais online. Para efeito de comparação, no Brasil, apenas 11% das compras de varejo acontecem em canais digitais. O caso chinês é relevante por permitir observar, na prática, como o 5G deve impactar diversas indústrias no Brasil, contribuindo para o aumento de sua eficiência e produtividade. Um aparelho com 4G demora até 54 milissegundos para processar um download de vídeo de 1 GB, por exemplo. Com o 5G, a expectativa é que este intervalo seja entre 1 e 2 milissegundos para processar até 20 GB, o que significa uma velocidade até 20 vezes maior para os usuários. Outro diferencial do 5G é a quantidade de dispositivos que podem ser conectados. No 4G, a cobertura é de 10 mil aparelhos por quilômetro, enquanto no 5G, a rede de cobertura pode ser de até 1 milhão de aparelhos no mesmo espaço. Em um país continental como o Brasil, esse aumento do raio de cobertura significa alcance da internet em áreas rurais e industriais que hoje estão descobertas de sinal. Essa tecnologia permitirá a interconexão de diversos outros equipamentos em casa ou no escritório. A nova tecnologia da internet móvel 5G possibilitará o uso em telefones celulares e gadgets, que não são conectados à rede Wi-Fi ou internet por cabo. Ter um aparelho com 5G possibilitará um melhor tempo de processamento de downloads e uploads, uma maior velocidade na transferência de dados por segundo e uma economia de até 90% no consumo de energia dos aparelhos. Tudo isso pela rapidez e eficiência da tecnologia que processa as informações de forma muito mais ágil. O que o futuro nos aguarda? Bom, já estamos vivendo tudo isso. Carros que cumprem seu trajeto sozinhos, drones fazendo entregas domiciliares e robôs cada vez mais autônomos nas fábricas. E quanto a você, tenha certeza que em breve chegará o dia em que você acordará e seu café da manhã já estará pronto, feito pelos seus eletrodomésticos que estarão totalmente conectados à sua rotina. Ao menos é nisso que eu acredito. E você? Também compartilha desse mesmo entusiasmo que eu? Deixe nos comentários. A verdade é que grandes empresas se beneficiaram, ou melhor, já estão se beneficiando bastante dessa nova tecnologia. Gigantes como Toyota, Samsung, Toshiba, todas já tiraram proveito dessa conexão 5G em suas fábricas. E por falar nessas empresas, temos vídeos sobre todas elas. Clica em um desses dois vídeos que estão aparecendo para você e nos vemos lá. Antes de sair, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo para nos ajudar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!